Música Mas pra mim, eles são tão reais E o que aconteceu, eu nem me lembro mais Eu poderia escrever, meu canso só pra você Poderia te falar, meus motivos pra gostar dentro de você Me diz, quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais ficar tão longe de você Você me diz que não tá bem, e não para de pensar em mim também Não sei como é bom, se eu até sorrir, porque é só uma implicação Estância é um fim pra quem tem coração Será que eu devo te dizer? Quase choro quando falam de você Mas eu consigo suportar Tenho certeza que ninguém vai reparar Que eu tô cada vez pior E a saudade em mim é cada vez maior Eu poderia escrever, meu canso só pra você Poderia te falar, meus motivos pra gostar dentro de você Me diz, quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar a falta que você me faz Eu não aguento mais ficar tão longe de você Eu nem sei se um dia eu já me senti assim Eu nem me lembro de querer alguém Eu nem me lembro de querer alguém Como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Eu poderia escrever, meu canso só pra você Poderia te falar, meus motivos pra gostar dentro de você E diz, quando a gente vai se ver E diz, quando a gente vai se ver Recordo com saudade Seus encantos, meio sedida Perfumada, confonida Me lembro que eu uma vez A conheci no campo Muito longe, não é tarde Onde só ficou saudade Desse amor que se dizer Que assim nasceu Com ilusão Mas eu não sei O que essa flor deixou Me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez Compreender O que é ver O que é sofrer Porque ele me deu Meu coração O tempo foi passando As campinas verdejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Percebido Essa lembrança Essa lembrança Essa lembrança Com vida Na minha triste canção E assim nasceu O que é ver O que é querer Com ilusão O que é ver Mas eu não sei O que essa flor deixou Me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez O que é ver O que é querer O que é sofrer Porque ele me deu Eu coração E se atender Eu sei sair Saí da sua vida Eu só me apresentava Um cheque no final do mês Você não respeitou Que tinha bom demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Eu estou ensinando Eu estou ensinando Eu estou ensinando Ele me explicou, me perguntou o porquê, pois eu não respondi, só para te perder, Diz que até eu me saí, saí da sua vida, eu só me apresentava, um cheque no final do mês, Você não respeitou, e te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás, Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais, Agora vem a sua vez, eu acho que vai ser melhor, melhor pro ser. Cicobi, Cré de Sucar, menor custo, proteção e melhor rendimento aos seus aplicadores. Piscina Vênus, hidroginástica, treinamento de natação, iniciantes em natação a partir de 7 meses de idade, Natação para melhor idade, e uma novidade, hidroterapia com fisioterapeuta capacitado, Venha conhecer a Piscina Vênus, com profissionais capacitados, faça já sua matrícula, Avenida do Café, 1006, Fome 3672-3513, junto à Academia Vênus, em Santa Cruz das Palmeiras. No mundo dos negócios, segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC. Tranquilidade tem nome, SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, DISC. 3672-2302. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Sem vergonha. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma vez. Porque não acho certo o que eu faço. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Eu não tenho culpa dos meus erros. 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 Traz uma gavata, hoje vou embriagar-me, quero dormir para um homem, outro homem te abraçar.